Hoje, 1º de junho, Guaçupé comemora seus 97 anos. Nesta mesma data, a TV Sua Educativa completa 4 anos de história, sempre em busca de um trabalho ético, imparcial e com muita qualidade. Jornalismo, entretenimento, utilidade pública e uma variedade de outros conteúdos é veiculada na grade de programação da TV Sua Educativa, uma emissora que com apenas 4 anos de história conquistou a audiência. Hoje a gente tem as TVs regionais que tem o mínimo de matérias de informação da cidade e a TV Local faz esse trabalho que é muito importante. Para as pessoas terem mais informação, sabendo o que está acontecendo, não só na sua cidade como até na região, eu acho muito interessante, adoro, acho muito bom. Um presente para Guaçupé, pois todo mundo fica interagido de o que está acontecendo, as divulgações, as novidades. Hoje são 11 programas que vão ao ar pela emissora. Para garantir que o sinal chegue perfeito aos telespectadores, a diretoria investe em equipamentos e novas tecnologias. A equipe de profissionais se empenha para tudo ficar pronto. E nesse ciclo de produção jornalística, a audiência é a parte mais importante, principalmente por reconhecer o valor de uma TV Local. Para o comércio eu acho importantíssimo, porque o público-alvo, se for o público da cidade, nossa, perfeito, você pode pôr promoção ou não, as pessoas sabem o que está acontecendo na cidade, para a saúde, acho que tudo, de maneira geral, eu acho muito importante mesmo. Diariamente tenho ligado a televisão a partir das 6h35 da tarde e me agrada assistir a TV Sul, revelando várias coisas que dentro de Guaçupé não tinha, e agora tem. Levo o nome da cidade, informação para o povo da cidade, os programações são boas, tem programa que relembra o passado, tem programa atual, é muito ótimo a programação da OCEI, e a tendência de vocês é crescer mais ainda. O crescimento da TV nos últimos 12 meses foi perceptível. Além de novos programas de sucesso, o amadurecimento da equipe permitiu, por exemplo, a realização dos debates políticos, e para comprovar essa evolução, a cobertura ao vivo do Carnaval 2009 entrou para a história de Guaçupé. Eu acompanhei os debates, a própria campanha mesmo, né, dos próprios candidatos se apresentarem, falarem dos seus planos, e é uma forma da gente conhecer cada um, porque particularmente eu não conhecia quase nenhum, né. O trabalho de link ao vivo, vocês têm feito coberturas, né, ao vivo das atividades, de tudo que a comunidade produz. Então eu acho que a TV está de parabéns, e eu acho que é só um começo, eu acho que tem muito para crescer ainda.